Olofotes, 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 olofotes do artista, luzes no artista. Olofotes, 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 olof Se eu pudesse criar este mundo, sem poder e sem fronteiras, eu abraçaria com toda a gente, por toda a minha vida. Se eu pudesse criar este mundo, sem mentiras e sem ganancia, eu deixaria a selva na bunda, pelo resto da minha vida. Ninguém pode viver em duas vidas. Um dia temos que morar, sem querer tão atrasar. Então por que não vivemos sempre com paz? Se eu pudesse criar este mundo, sem dor e sem violência, eu abraçaria com toda a gente, por toda a minha vida. Um dia, um dia, um dia, um dia, um dia. Um dia, um dia, um dia, um dia, um dia, um dia. Um dia, um dia, um dia, um dia, um dia, um dia. Se eu pudesse criar este mundo, com isso a missa e com cristianas, Com rindo este corpo que está aí com charmas Vivendo nesta planeta Ninguém pode viver em duas vidas Um dia temos que morar Sempre é tão natal Então porquê não vivemos sempre com paz? Sempre viveria com tristeza Sim, então é o melhor que a ninguém Se eu pudesse criar este mundo Sem viola e sem violência Não abraçaria com alguma gente Pero é o resto da minha vida O que é o resto da minha vida? 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 O que é o resto da minha vida?